Tá vendo aí, ela já tá falando, daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a localização Bom galera, brincadeiras à parte né, espero que vocês tenham gostado desse começo do vídeo É a primeira vez que eu faço hein, vamos ver se ficou bom né rapaziada Então é o seguinte mano, hoje eu vou dar um presente pra Ana Porque esses dias atrás, pra quem lembra aí, pra quem acompanha o canal né Tá ligado que eu comprei esse chapéu aqui mano, curti muito E a Ana gostou também mano, ela gostou e falou, ah vou comprar um chapéu desse Aí eu falei, vou dar um chapéu pra ela de presente né, porque a Ana merece velho Ela merece muito mais que isso, mas é um presente mano, simples né Mas de bom coração que eu vou dar pra ela, tudo que é de bom coração é bem vindo E ela vai gostar muito mano, porque ela quer um chapéu desse E quando a gente for gravar também, ela coloca o chapéu e fica da hora Então liguei lá na evidência né, onde eu comprei esse chapéu aqui E eles vão mandar pra mim algum chapéu pra eu ver Eu não vou lá de Saveiro né, eu queria muito mano, sair na rua aí De Saveiro e tal, a gente colocar umas músicas, só que não tá podendo mano Ir nas lojas, porque tá tudo fechado aqui na cidade, tá na onda roxa né Eu acho que todo estado de Minas aí, toda cidade mano, tá na onda roxa velho Tá complicado né, mas se Deus quiser, isso vai passar né rapaziada Aí vai ficar tudo bem, então liguei pra eles, eles vão mandar o condicional pra mim Chegando aqui, eu mostro pra vocês o chapéu E vamos escolher um chapéu pra ela E já vou aproveitar e escolher um pra mim hein mano Porque eu sei velho, que vocês gostou do chapéu E eu também gostei de gravar com ele, fica muito da hora né, parece que fica diferente Vamos só esperar o pessoal chegar aqui, entregar o chapéu E a gente já escolhe mano, um, vai dar de presente pra Ana E um pra mim também, então vamos esperar e já que eu volto com vocês Chegou hein, chegou o chapéu, vamos colocar ali em cima da mesa E vamos ver qual os modelos que veio de chapéu mano Parece que veio um monte véi Então vamos escolher um chapéu pra mim e um chapéu pra Ana E deixa aí nos comentários também, qual que você escolheria Vamos tirar aqui um por um ó Esse daqui é preto com branco, muito louco Vamos ver esse Nossa véi, esse daqui imitou hein Preto com rosa Tem uma caveira aqui também Muito louco véi Vamos ver esse Branco com rosa Tem um azul aqui também Da hora esse aqui também hein Mas por enquanto o que eu mais gostei Foi esse daqui Vamos pegar outro aqui pra ver Ó, esse aqui é bonito também hein Azulão Esse é quase estilo do meu né O meu é azul também Só que ele é mais chamativo Vamos ver esse Esse aqui é branco Tem um verde aqui ó Meio verde Muito louco também Vamos ver se é igual àquele Esse aqui é igual também Então, mano Vou escolher um chapéu aqui pra Ana E um chapéu pra mim também E já que eu volto com vocês Deixa nos comentários aí Qual que você escolheria Na sua opinião Resolvi qual chapéu que eu vou dar pra Ana de presente E qual chapéu eu vou ficar Vou ficar com esse daqui ó Eu ia dar esse daqui pra ela mano Que eu achei muito louco Muito bonito Só que ele fica meio largo ó Olha isso Mano, ele fica meio largo pra mim Imagina pra ela Então, não ia dar muito certo Peguei esse daqui pra ela ó Que eu achei bonito também E é o menorzinho Que tá tendo Mano, esse daqui Vai ficar certinho Lá pra Ana Então, ela tá trabalhando Vou esperar ela sair do serviço né Não sei se vai dar tempo De antes do almoço dela vir Ou só mais tarde Depois que ela sair do serviço Lá pelas 6 horas Mas já que eu volto com vocês Pra vocês vai ser rápido Mas pra mim Vai demorar o dia todo É um presente barato Igual eu falei Mas que é de bom coração E já que eu volto Bom galera A Ana acabou de chegar Vamos abrir aqui E vamos entregar o presente pra ela A braba O que você tá fazendo Amor Seguinte Comprei um presente pra você Presente? É Você queria Esse dia atrás Você até falou pra mim Eu comprei Aí você falou Nossa, eu queria um Ah, já sei Já sabe? Já falei Será? O que você acha que é? O na sua cabeça Ó Tá aqui dentro Tá aqui dentro Seu presente Não sei se você vai gostar Mas eu acho que vai Porque você queria É E vem depois aqui dentro Porque só cabe É, eu pus aqui dentro Porque só cabe aqui dentro Ó Tom, abre aí E vê se você gostou Você pegou uma bolsa Daí dentro Eu já sei Vamos ver Tá bem aqui É Aí, ó Ué, você vê que a Camiseta é rosa Aí, deu certo Coloca aí Vamos ver Acho que é o contrário Né, não? Essa parte aqui Pra frente Ah Aí sim, hein, amor Agora nós dois Tá com chapéu Eu ia pegar outro Só que aí Sua cabeça É pequena Aí não ia caber Mas gostou desse Gostei Olha aqui Aí, ó Agora sim, hein, rapaziada Agora ficou nós dois Fih, ó Nós dois De chapéu, hein, amor Gostou? Chapéu de paia Gostei Não é um presente caro Mas é de bom coração Eu gostei Obrigada Eu comprei um pra mim também Outro? Outro Ah, não Vou pegar ali pra você ver Aqui o meu Nossa Não é pra que? Esse é bonito Coloca Eu ia te dar isso aqui Só que ele é muito grande Coloca aí Vamos ver Vai ficar rebaixado De duas cabeças Vixe Aí, ó Voa Você quer esse daqui Ou você quer esse aqui? Não, esse Esse aqui? Esse ficou melhor, né? O que você achou desse? É bonito Aí, ó Esse aqui ficou massa, velho Tem um monte de chapéu ali Mas eu achei mais bonitinho Você vai colecionar chapéu Você foi esse daqui Agora é colecionar chapéu, né? Que é muito bom, né? Esse aqui também dá certo pra você Eu acho que ela é pequena Não, né, meu? Ué É, acho que é a mesma coisa desse aqui, ó Não, não é Gostou, então? É melhor Gostei Curtiu? Curti Aí sim Agora pode fazer umas trollagens, né? Deu um presentinho Não, não pode, não Eu posso, né? Pode não Você não tem canal Você tem, né? Eu tenho, não Não posto vídeo Mano, tem um monte de inscritos já no canal dela Então Vai lá no canal dela e se inscreve Daqui um dia Você tem que postar vídeo, amor Pois é, eu tenho Você vai ter que postar um vídeo Deixa aí nos comentários Se ela tem que postar vídeo Ou não Tô até com medo desse canal, hein, amor? Só trollagens Não, 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 não Aí não, hein, rapaziada Pensou? Pegar a saveira Você vai pagar tudo o que você já fez Hã? Você vai pagar tudo o que você já fez Ixi Aí vai virar guerra, filha Aí vira guerra Você tá ligado, né? Que eu sou louco Eu também Então gostou? Gostei É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido, né? Esse vídeozão Se vocês curtiu Chama o dedo no like Eu não fui lá na loja Porque não tá podendo Tamo na Na onda roxa Na onda roxa Amor, eu ia lá pegar Mas não pode, né? A ex mandou o condicional Foi mais um vídeo aqui em casa Entregando um presentinho pra você Logo, logo eu te dou outro presente, amor Calma aí Vamos É mesmo É? Dos presentinhos Vamos dar uns presentinhos pra ela, né? Porque tem algum astrológico que eu quero fazer E é meio pesado, mano Você acha que presente compra as pessoas Compra Tem que comprar, né, filho? Tem que comprar Alguma coisa acontece Então é isso aí Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sino de notificação Pra não tá perdendo Nem o vídeozão Esse vídeo foi mais aqui em casa, né? Um vídeo mais de boa, assim, vamos dizer Bem diferente do que eu trago Aqui no canal Gosto de sair pra rua, mano Com a saveira e tal Conversando com vocês Colocando algumas músicas Mas, igual eu falei Não tá podendo Logo, logo pode E a gente sai louco, mano Na rua aí Com a saveira, então Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho